Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rotor da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD do filme de domingo, que eu não fiz o artigo ainda. Mas é um filme que eu achei muito bom e que é muito mal visto. Que é ao contrário daquele outro que era razoavelmente bem visto, da menininha que era surfista e do cara que era bombeiro. E eu não gostei tanto, esse filme eu gostei bastante e ele não é bem conceituado. Acontece. O nome do filme até dá pra se jogar pra vocês na tela aqui pra vocês verem comigo no Google da vida. As notas e tal. Então o filme é esse aqui, Shikyu Ga Ugoitahi. Eu não sei se a pronúncia tá certa, se tiver paciência, se não tiver também paciência. É um filme que trata principalmente da tentativa de animação, de uma dramatização de um fato histórico. Que foi o terremoto de Kobe que aconteceu em 1995, vocês podem ver aqui. E matou 6.400 pessoas. Nossa, é uma catástrofe natural. E a animação ela tenta... Ela foi feita dois anos depois. É um filme de cerca de uma hora e vinte, uma hora e quinze. Na verdade uma hora e quatorze. Que nada mais do que dramatiza, tenta passar o que seria, enfim, sofrer um terremoto. Ou ser parte de uma situação onde você está num terremoto. E nesse filme a gente acompanha dois meninos, principalmente o protagonista, que é o Tsuyoshi, o Takahashi. Vocês podem ver aqui embaixo o nome dele. Que é um menino nerd de... Entrando no piscino médio, se eu não me engano. De uns quatorze, quinze anos. Que é muito certinho e é muito chatinho. É egoísta. Embora muito inteligente, ele não gosta de pessoas em geral. Ele é muito focado em... Ah, eu tenho que estudar pra minha carreira, pra minha vida, pro meu salário, pro meu trabalho. Enfim, ele acaba abandonando a vida, a relação com as pessoas, a amizade. E é uma pessoa um pouco fechada. Não muito, um pouquinho só. Mas que tem essa tendência a ser uma espécie de robozinho, sabe? Um aluno robozinho. Só que, num belo dia, ele está lá dormindo de boas e um terremoto acontece. No meio da noite. Esse terremoto é forte, ele arrebenta com a cidade, com o COBE, com outras cidades ao redor. É um terremoto... A gente não tem catástrofe natural no Brasil, quase. Nesse sentido, muito agressivo, né? Não tem tornado, não tem maremoto, furacão. Em geral, não tem muito dessas coisas. Tem queimada, tem enchente e tal. Mas... Ou uma campainha da Vale faz uma represa. Enfim, vira uma catástrofe não natural, mas uma catástrofe estúpida. Que é uma bosta, mas acontece. Mas no caso do Japão e outros países, eles, de fato, têm esses problemas com catástrofes naturais. E esse anime, ele tenta retratar, em grande peso, o que aconteceu nesse dia, nessa ocasião. Não deve ter personagens fictícios, verídicos, né? Deve ser personagens totalmente fictícios da própria drama, né? Mas eles seguem, no caso, esse menino, o Tsuyoshi, e a situação que se acontece, né? O pós-terremoto. Como eu tava falando, esse filme, ele não é bem conceituado. Ele chega a ter uma nota 5,6 no IMDB. Muito baixa. Ou seja, as pessoas não gostaram. E ele não é um filme ruim, cara. Ele é um filme estável. E no Anime List, ele também tem 6,5. Ou seja, as pessoas também, no Anime List. Então, a média dele é 6. É um filme 6. É um filme bem meia boca, nesse sentido. Vou cortar aqui pra voltar pra tela. Pra comer de cama. Então, eu gostei bastante do filme, cara. Mostra o menino amadurecendo. Ele vendo a catástrofe. Mostra as pessoas numa situação sem... Elas não têm comida, não têm água, não têm eletricidade. Estão abrigadas numa escola, num balcão, né? Num pátio da escola. Tipo o pátio de esportes. Que são lugares maiores, né? Então as pessoas tudo amontoadas ali, uma do lado da outra. Esperando a ajuda do governo. A auxílio do poder público. E tá tudo destruído. Prédio pra cá, casa pra lá. Gente que morre queimada. Gente sendo procurada. Desenterrada dos escombros. Avenidas completamente destruídas. Buracadas. Tudo... Quando você tem um terremoto, cara... A terra vira... É como se você tivesse uma... Sei lá. Pega uma... Faz uma ordenação com peças de quebra-cabeça no lugar. Numa folha, assim. E depois você joga tudo pro alto. Aí você vê a zona que fica o quebra-cabeça que estaria montado. É a mesma coisa com o terremoto. Você começa a balançar tudo. Aí vira uma bagunça. Tipo, mata a gente pra cacete. Destrói rede elétrica, rede de água. Mata gente queimado. Porque dá curto. Ou as coisas pegam fogo. Então tem grandes queimadas junto com o terremoto. E as pessoas ficam presas nos escombros. Morrem de inanição. Ou esmagamento. Terremoto, às vezes resgata, às vezes não. E prédio cai. Enfim, cara. É o caos. Terremoto é uma desgraça do caralho, entendeu? Vulcão também. Mas terremoto, em geral, é uma das catástrofes naturais mais pesadas que tem. Esse filme retrata isso. E as pessoas, quando elas perdem o egoísmo. Quando elas perdem a posse das coisas. Elas se tornam só seres humanos. Elas não tem mais que... Não tem casa. Só tem elas mesmas. Mas mal tem roupa. Não tem como trabalhar. Porque o seu trabalho caiu também. O prédio do seu trabalho cai. E você tem que se recuperar financeiramente. Para alugar uma casa. Tem que ter apoio, né? Você não vai fazer tudo sozinho. Você tem que reconstituir os laços familiares. Muita gente morre. Muita gente fica traumatizada. A estrutura da cidade tem que ser reconstruída do zero. Tem que ser feito... A cidade tem que ser reconstruída. No Japão tem muito disso, né? De eventos catastróficos. Onde você tem que reconstruir as coisas. Eles são muito bons em reconstruir. Eles estão acostumados a essas catástrofes naturais. Que faz parte da realidade. Não tem muito o que fazer, né? E esse filme retrata isso. É muito bem feito, cara. Vou passar uns slides para vocês verem o filme. Aí vocês dão uma olhada. Opa, atacou do Blade. Eu vou configurar aqui. Enquanto vocês... Me ouvem. Mas de um modo ou de outro... É muito tocando a relações pessoais. Perde amigo. Criança morre. Entendeu? Os pais. Tem um menino que fica órfão assim. Tipo, mó triste, cara. Ele... Entendeu? Só tinha o pai na vida dele. E... Fica completamente abandonado, né? Não tem mais conexão. Ele... Até a tia dele vem cuidar dele. Meio que aceita e não aceita. A ser cuidado. E fica naquela situação de fragilidade pessoal, né? Tem pessoas que vêm de outro canto do país. Que falam um dialeto completamente diferente. Ajudar. Pessoas que são até de gangues de ruas. Vão ajudar. O professor dele, que é esse cara que está com a pacete agora na imagem. É um cara muito consciente. Que tenta ensinar para os alunos, né? Depois da catástrofe. O que é ser um ser humano. Qual... O que deve ser aprendido com isso. Como agir. Que planejamento você vai ter para a sua vida. A partir disso, né? É uma coisa muito traumática. Esse é o pai do Tsuyoshi tentando salvar as pessoas. No meio de fogo e de... Enfim, numa situação desesperadora. E... As pessoas, elas voltam a ser humanas nesse tipo de situação. Porque elas estão completamente desamparadas. Está todo mundo desamparado. Está todo mundo numa situação de fragilidade abissal. Literalmente. Você está passando fome. Está passando frio. Está passando sede. Não tem casa. Não tem... Entendeu? Você tem que se juntar com seus semelhantes. E não tem mais diferenças. Não tem rico. Não tem pobre. Não tem... Sei lá. Inteligente burro. Não tem feio. Não tem bonito. Não tem quem é melhor e quem é pior. Todo mundo está na merda. Entendeu? É a situação mais humana possível. E onde as pessoas podem agir de maneira mais humana possível. Embora tenha conflitos ali também. Tem os velhos ranzinzas que gritam uns com os outros. Tem as pessoas que tem um bebê para criar. Uma mulher grávida lá. E o velho ficar enchendo o saco porque o bebê está fazendo barulho. Relações de conflitos, enfim, interpessoais. Por personalidade e falta de empatia com a situação. Mas também é compreensível. O velho cansado, querendo dormir, estressado. E convivendo com 100 pessoas ao redor. Bem mais de 100 pessoas. Abrigadas no mesmo lugar. Que não necessariamente gostam dele ou ele gosta das pessoas. E é assim que funciona. Você tem que aturar a situação. A situação é terrível. Não tem nenhuma privacidade. E nada assim. Você tem um cubículo de um metro quadrado para se virar. Essa é a família de Tsuyoshi, no caso. Que está aparecendo na imagem. E ele, por sorte, ninguém morreu na família dele. O pai dele se machucou tentando resgatar outras pessoas. E tem... Assim... É mais ou menos essa ideia do anime. Mostrar de maneira dramática a situação. Após uma catástrofe natural. É bem pé no chão em geral. E... Eu gostei pra cacete. Porque é um anime muito... Não que ele seja... Ele não é pelão. De maneira alguma. Mas ele é bem dramático, realista. Verossímil, nesse sentido. Tentando transmitir, de fato, o que aconteceu nesse terremoto. Respeitando, homenageando as vítimas. E a situação em si. E a Hanna, que é um personagem desse anime. É uma velhinha de uns 90, 80 anos. É muito interessante a história dela. Ela é uma velha que está isolada, né? Ela vive isolada. E a catástrofe natural faz ela conviver com várias pessoas ao redor. E quando ela tem que voltar para o isolamento dela. Que é viver num casebre, né? Cedido pelo governo. E ficar sozinha de novo. Ela começa a entrar em desespero. Porque ela não quer perder o contato humano. Ela está sentindo muito carente. Muito só. Ela não quer... Ela está sentindo bem pra caramba nessa situação. Por quê? Porque ela está circundada de pessoas. Crianças ouvindo as histórias delas. Adultos ajudando ela. Sendo cuidada. Sendo observada. Sendo ouvida. Entendeu? Estando presente. As pessoas estão presentes. Ela não está isolada. E ela é uma pessoa veterana de catástrofe natural. Ela passou pela Segunda Guerra Mundial. Ela passou por um enchente. Ela perdeu a casa dela e todos os pertences três vezes. Então... As futilidades da vida não importam. Ela quer contato humano. Ela quer pessoas ao redor. Ela quer calor humano. Ela não é uma pessoa desse tipo. Entendeu? Desse nível. E ela já perdeu tudo. Objetos. E casa. E livros. E whatever. Entendeu? Várias vezes. E ela é velha. E isolada. Mas não porque ela quer. A sociedade isola ela. A sociedade... O modo como a sociedade funciona. Se não tem trabalho, você não pode... Frágil fisicamente. Não tem trabalho. Aposentado. Dependente do governo. Não pode se locomover direito. Cada pessoa tem a sua responsabilidade. Você sabe como a sociedade funciona. Alienada. Correria. Rush pra algum outro lado. As pessoas na frenese do cotidiano. Entendeu? E quem fica pra trás, fica pra trás. Idoso fica pra trás. Com muita facilidade. E é tocante. É um dos personagens mais tocantes do anime. Do filme. Porque você entende a situação. Entendeu? Você entende que o que importa é o contato. É estar próximo do outro. É um filme genial, assim. E é bem feito. Não é exagerado. Não é um dramalhão muito forçado. Não tem nada de forçado. Estirei na cena final. Onde o amigo do... Eu esqueci o nome dele. Vou tentar pegar aqui o nome dele. Do Takahashi, né? Do Tsuyoshi. O nome dele é Tsuyoshi Takahashi. O amigo dele. Que se eu não me engano o nome dele é... Deixa eu ver se eu acho. O Kato. Ele tá indo embora. Ele é uma das pessoas que mais se ferraram. Dramaticamente, né? Fisicamente também. Fisicamente não tanto. Mas de maneira familiar. Ele tá bem desamparado. Só que ele resolve... Dominar o seu próprio futuro, né? Dominar a sua própria realidade. E ser independente. E tem uma despedida. Um dramalhão, né? Onde todo mundo tem uma cena bem clichê. De todo mundo correndo na praia. Pra se despedir do Kato. É bem bobinho, assim. Mas tirando isso, cara. É um anime... Lógico, é um anime. Não é um filme. Não é uma realidade também, lógico. Não é um documentário. Mas é um bom anime. E eu não entendo por que as pessoas... Por que diabos elas deram seis. Um filme que é coeso. É amarrado. Tem profundidade. Tem transformação nos personagens. Tem um ambiente ali. Uma situação muito complicada. As pessoas acharam um lixo. Porque é um seis. Mediano, né? Medíocre. Sem impacto. Não se cativaram pelo filme. E é isso. E essa é a minha dúvida. Porque me cativou. Talvez eu seja uma das pessoas diferentes. Não sei. Tanto faz. Mas eu gostei. Eu achei bacana. E... De fato. A situação também. E o modo como ela transcorreu. Foi legal. O filme é bom. Eu tô recomendando. Eu tô fazendo o artigo dele. É o artigo do Santo Domingo. De fato. Eu tô literalmente fazendo o artigo. Eu tô no meio dele. E é isso. Esse é o vídeo de domingo. De vocês. Com esse filme. Que eu não vou pronunciar. De que eu vou errar o nome. Eu sou péssimo com essas coisas de língua. Mas é isso. Pessoas. Vejam esse pequeno filme de 1 hora e 14. É um drama interessante. Tentem ter empatia pela situação. E trazer. Aprender. Com esse tipo de mensagem. Ou com esse tipo de situação. Mesmo que seja uma situação hipotética. No caso não foi hipotética. Ela foi uma representação de uma situação real. Mas pra vocês trazerem comportamentos. Modos de pensar. Modos de se relacionar com as pessoas. Modos de... Sei lá. Se construir como um ser humano. Sabe? Para além das posses. Para além dos vínculos. Para além das manias diretas. Não tem esquerda. Não tem direita. Não tem certo. Não tem errado. Só tem pessoas em situações. Humanas. E é isso. É o que eu queria dizer. Em geral. Vejam o filme se puderem. É um filme acessível. Alguns fãs subvers fizeram. Um filme antigo. De 97. Mas é bonito. Lógico. Tem uma animação mais antiga. Então pode não ser tão perfeita. Mas não sei o orçamento do filme. Mas vale a pena. E é isso pessoas. Até breve. Até um próximo filme de domingo. Falou.